Música Tá bom, eu falei pra ti que era rapidinho Aquilo era que nem terra de pobre, correndo tudo Estamos nós de volta para continuarmos o nosso programa O Alotê Esse programa que tem mais de 25 anos no ar É, bravo, né? Quantos anos? E, mas nós estamos aqui, só com uma peninha no rabo, mas ainda somos galos Ah, esse que é o importante Bom, tava olhando aqui, eu ganhei muitos presentes Isso aqui é muito importante Veio da região, da capital das missões O grande pintor, grande artista plástico Meu amigo Tadeu Martins Me presenteou com este quadro que representa uma batalha farrupilha Uma luta também do Rio Grande do Sul Ao dos farrupilhas Brigaram 10 anos para ser um estado brasileiro E naquelas lutas muita gente morreu Aonde todos tiveram vez Naquelas batalhas E esses 10 anos que sanguentou as cochilhas do Rio Grande Valeu a pena Porque hoje nós reverenciamos aos farrupilhas Em homenagem a Santo Ângelo E a todos os meus amigos de Santo Ângelo Que são tantos Meu amigo Benônio Bottega O Tadeu Martins e toda aquela gauchada Eu quero mandar um abraço grande E vamos continuar nessa região missioneira Nós temos aqui os missioneiros Que representam muito bem os missioneiros argentinos Trata-se do meu amigo Thiago Rossato Da sua gaitinha ponto Trazemos também o grande Raul Garnica O homem dos cabelos compridos Melenudo E também o Alcuna O grande violão Da Argentina Eles apresentam pra vocês também Uma música muito bonita Vamos então com Los Missioneiros Con permiso amigo Ivan Quero mandar um saludo Um abraço A toda a gente de Mato Grosso Do sul e também do norte Nosso carinho A toda a gente de Mato Grosso 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 Feliz Mato Grosso O êtreonde Amor 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 SYESS rise O vi a Guilhermina Eu sou um dos filhos que na distância sempre me lembro Eu escuto em meus oídos, vozes e cantos tão queridos Despertava na manhã, o final do pajarito O arroz do amor, foi testigo do meu avião Bailando junto por esa fila amada Sentí em meu peito latir uma esperança Esos amigos, recuerdos da infância Esa maestra que bem me aconsejou Como olvidarte, familia Guilhermina Quem é este cielo? Está o azul divino E as estrelas, a un futuro grande É o manto eterno que cumpre meu repatidão Eu sou um dos filhos que na distância sempre me lembro Agora eu escuto em meus oídos, vozes e cantos tão queridos Despertava na manhã, o final do pajarito O arroz do amor, foi testigo do meu avião O arroz do amor, foi testigo do meu avião Da região missioneira, a região da fronteira Agora eu quero falar da região serrana Rio Grande, em cima da serra Os lugares mais frios que existem Então o campeiro chegou Apeou do cavalo As bota vem molhada E o pé meio gelado Chegou, botou Pegou a cuia para tomar o chimarrão E pôs o pé pertinho do fogo ali Que é para dar uma enxugada E aquentar muito Aliás, um pouco O pé que está muito frio E é um trabalho do Farber Lá na cidade de Lages, de Santa Catarina Um trabalho bonito E eu, baseado nesse trabalho Vou trazer a expressão máxima Da música serrana E pá, para homenagear também A Dona Eva Que está de aniversário hoje Um abraço grande para a senhora Um abraço de todos nós Queremos muito bem vocês De toda a sua família Um grande abraço a Dona Eva Na cidade de Porto Amazonas No Paraná E vem para cantar Bonito para vocês Esta que é a expressão máxima Da música serrana O grande Adelar Bertucci No Alote Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira Qualquer dia da semana Pra farrear sou companheiro Me chamo Adelar Bertucci Cantador bom sanfoneiro Afamado no Rio Grande Também no Brasil inteiro Meu chapéu de água larga De barbicacho de prata Com baixa de friso largo Botinha folhas de gaita Na cintura um bom chinete No cabelo um bom cheiro Na espora muita onda No bolso muito dinheiro Se eu boto o traje gaúcho Só pra dar minhas volteadas Se eu monto na égua estrela Por morena batizada Se eu arrojo a estrela Dou um grito e para a fala Derrubo o piso na orelha Vem se querem ler e eu falar Quando eu vou pra Criúva Nos domingos de manhã Dou uma volta pela vila Como se eu fosse um galã Depois pra mim não tem hora Pra mostrar que eu sou cancã Pego na minha gaita e tom Pra alegrar as minhas flores Se eu saio de São Jorge Vou pra outra encruzilhada Eu não fico atrapalhado Já arrumo namorada Se eu pego na minha gaita Pra alegrar com a moçada Eu canto cada versinho Deixo as moça apaixonada Se eu tô cantando o verso E resolvo de parar Já paro na mesma hora Sem ninguém me contrariar Dou um floreio no teclado Pra melhor desempenhar Dou um nó na minha garganta Fecho a gaita Acá Aí em Foz do Iguaçu Grande abraço Seu Valdemar Muito obrigado E ele já me consertou Umas 30 vezes Mas qualquer hora eu vou lá Pra o senhor dar mais uma consertada Tá bom? Mandar um abraço Ao seu Hitor Gaspar Seu Hitor Gaspar De Uruguaiana Olá Uruguaiana velha Bem na costa do Rio Uruguai Lá na fronteira Inclusive Uruguaiana Tem o nome de Uruguaiana Por causa que tem o Rio Que ali é Uruguaiana Cruzo para Argentina Então é o Rio Uruguai E antigamente a vila lá Chamava-se Vila de Santa Ana Então foi posto Ana E Uruguai Então ficou Uruguaiana Então um grande abraço Também ao seu Manuel de Lima E toda a sua família Em Uruguaiana E quero dizer também Que Este grande abraço meu Vai para Todos aqueles que estão Vendo o nosso programa Tá bom? Abraço velho De duas voltas e meia Deixa eu largar esse papelzinho aqui Bom, eu quero prosseguir esse programa Vamos, falemos da região missioneira Falamos lá da fronteira Lá do Uruguaiana agora E vamos falar do Alto Uruguai Alto Uruguai É a região de Erexi Aquela região onde teve a primeira Estação de televisão Do interior do Rio Grande A TV Alto Uruguai Que está lá até hoje E que foi Um orgulho para todos Foi a primeira Emissora Fora da capital Em qualquer estado do Brasil Foi a TV Alto Uruguai Aí em Erexi Lá é a terra Dos monarcas Monarcas Tem o Chiquito Tem o Gildinho E toda Hoje são dois grupos Os monarcas E o Chiquito Para homenagear A todos vocês Aí do Alto Uruguai Eu trago o Chiquito E o grupo Bordoneio Amado na lida Essa é a minha vida Passo tudo por amor Amado na lida Essa é a minha vida Mostrando a força no taco Amado na lida Essa é a minha vida Botando o potro veiaco Amado na lida Essa é a minha vida Faço tudo por amor Amado na lida Essa é a minha vida Deixi nele de pelhador Amado na lida Essa é a minha vida Mostrando a força no taco Amado na lida Essa é a minha vida Botando o potro veiaco Sigo o caminho Que o meu velho me mostrou Trabalho duro Nunca fiz malar ninguém Davi de tudo Nesta vida Ser receio Não faço rodeio Quando o assunto não convém Muitas potradas Já domei pros meus serviços E muitas domas Pros arreios do patrão Pois sou campeão Sou ginete e peleador E ser cantor É mais um dom desse peão Pois sou campeão Sou ginete e peleador E ser cantor É mais um dom desse peão Amado na lida Essa é a minha vida Faço tudo por amor Amado na lida Essa é a minha vida Deixi nele de pelhador Amado na lida Essa é a minha vida Mostrando a força no taco Amado na lida Essa é a minha vida Botando o potro veiaco Siga o caminho que o meu velho me mostrou Trabalho duro Nunca fiz malar ninguém Davi de tudo Nesta vida Ser receio Não faço rodeio Quando o assunto não convém Muitas potradas Já domei pros meus serviços E muitas domas Pros arreios do patrão Pois sou campeão Sou ginete e peleador E ser cantor É mais um dom desse peão Pois sou campeão Sou ginete e peleador E ser cantor Amado na lida Amado na lida Essa é a minha vida Faço tudo por amor Amado na lida Essa é a minha vida Deixi nele de pelhador Amado na lida Essa é a minha vida Mostrando a força no taco Amado na lida Essa é a minha vida Botando o potro veiaco Amado na lida Amado na lida Essa é a minha vida Faço tudo por amor Amado na lida Essa é a minha vida Até ginete e peleador Amado na lida Essa é a minha vida Mostrando a força no taco Amado na lida Essa é a minha vida Botando o potro veiaco Agora Nelson Eu quero que você mostre aqui O Tupanzinho Esse aqui também é o símbolo Da cidade de Tupanceretã Tupanceretã Que tem o nome de Traduzido Ela é em Guarandina Então traduzido Quer dizer Cidade Mãe de Deus Tupanceretã O doutor Pedro Lá de Tupanceretã Ele que era presidente Do sindicato Lá da região Então Ele me presenteou Com este Tupanceretã Pesado Uma barbaridade Que é o símbolo Da cidade de Tupanceretã Do Rio Grande do Sul Então tem umas coisas Que eu guardo aqui Eu tenho muitas Olha Esse aqui foi o mais recente Que eu ganhei Ibaiti Lá em Baiti Eu fui presenteado Com essa Com essa lembrança Do rodeio também Vamos então Ver esta Trova de martelo Desses dois índios Que trocam ideias Em versos Feito na hora Vamos lá Estão bem acompanhados Ivan é um grande prazer Me reencontrar contigo Quanto tempo meu parceiro Eu não te vejo meu amigo Vamos aliviar a saudade Foi bem este teu amigo Foi bem este teu amigo Vamos encontrar a saudade Até esqueci do verso Mas me sinto à vontade Porque este é o João Barros E o Rio Grande tem qualidade O Rio Grande tem qualidade É o Hildomar e o João Barros A mesma gasolina pura Tocando no mesmo carro E o mesmo galpão sagrado Com os leites enche os tarros Com os leites enche os tarros No mesmo galpão sagrado Cantando pra este meu povo Eu fico entusiasmado E a minha ideia transborda É duzentos anos passado Duzentos anos passado Que a nossa ideia transborda Que a nossa ideia transborda Este programa gaúcho O Brasil inteiro se acorda Pra assistir derrede a guapa O grande Ivan tá borda O grande Ivan tá borda Pra assistir da ideia guapa Por isso que a gente diz Que a cultura é farrapa Que o meu Rio Grande é querido Ivan do Rio Grande Tu é o mapa Ivan do Rio Grande Tu é o mapa O nosso Rio Grande querido Te emprestamos ao Paraná Que é um pago tão aguerrido E tu faz um bom trabalho Eu muito tenho assistido Eu muito tenho assistido E tu faz um bom trabalho É bagualer de primeira Não é só pra quebrar o galho É o Rio Grande em cultura Conte comigo eu não falho Conte comigo eu não falho Este é o Rio Grande em cultura Essência dos ancestrais Que o nosso passado procura Mostrando ao resto do mundo Verdadeira cepa pura Verdadeira cepa pura Mostrando ao resto do mundo E eu canto pro Brasil E demonstra cada segundo Que este Rio Grande é recado Merece um amor profundo Merece um amor profundo Já que o Rio Grande é recado Mandou dizer o Paraná O mais lindo Muito obrigado Por receber o Ivan Me senti entusiasmado Me senti entusiasmado Por receber o Ivan E a cultura de hoje em dia É o progresso do amanhã Porque o Rio Grande é assim E todo o Brasil é teu fã Todo o Brasil é teu fã O nosso Rio Grande é assim Deus faça em dono por ti Tudo o que tu fez por mim Unindo serra e campanha Por isso que hoje eu vim Por isso que hoje eu vim Unindo serra e campanha Que a cultura existe aqui E este povo não se estranha Porque é a cepa de alma pura Sabe o segredo e a manha Sabe o segredo e a manha A nossa cepa de alma pura Pra o povo de Sorocaba Um pouco da nossa cultura E do improviso bagual Hoje ninguém te segura Hoje ninguém te segura Do improviso bagual É especial de primeira E de primeira tá especial João Barro escuta meu verso E teu verso é fundamental Teu verso é fundamental Claro que eu escuto teu verso Porque a rima é um plano bruto Onde eu faço meu alicerço E construo meu castelo Se expande pelo universo Se expande pelo universo E construo meu castelo E a cultura do Brasil É um sentimento tão belo Por isso que eu preservo Essa trova de martelo Essa trova de martelo É por isso que eu preservo Nossa amizade é uma flor Que com carinho hoje eu conservo Desde o tempo de criança E hoje eu sou o teu servo E hoje eu sou o teu servo Desde o tempo de criança E a história da rima Eu não perco a esperança Porque este Ivan Taborda Sempre me inspirou confiança Sempre me inspirou confiança Esse aqui é o Ivan Taborda Que recorre o pago inteiro E de cultura se transborda Levando a terra a Pampiana E o João Barro então concorda E o João Barro então concorda Levando a terra a Pampiana E a cultura existe aqui E o Eldomar não se engana Se expande no Rio Grande E Sérgio que gaita bacana Sérgio que gaita bacana Que se expande no Rio Grande E o violão do Chagas Leita É troféu que tá no estande Reverenciando a querência Até não precisa que mande Até não precisa que mande Reverenciando a querência Obrigado Sérgio Rosa Por esta grande existência E também pelo João Chagas São Sepé tem competência São Sepé tem competência E também pelo João Chagas Que divulga a cultura Pelos rescantos das plagas Onde o sertão e o Rio Grande Outra inteligência as tragas Outra inteligência as tragas Pelo sertão do Rio Grande E o meu verso então se expande E não precisa que me mande Num progresso bem altivo Nessa cultura tão grande Nessa cultura tão grande Num progresso bem altivo Num fogo de chão gaúcho Duzentos anos cultivo E o futuro é quem espera No Brasil inteiro ande No Brasil inteiro ande E o futuro que espera João Barro te considero E sei que tu me considera Porque a trova é cultura E este programa é uma fera E este programa é uma fera E a nossa trova é cultura É labirinto da rima Que se encontra o que procura Só basta ter a paciência Mas que baita criatura Mas que baita criatura Só basta ter a paciência E hoje aqui nesse galpão Quero fazer permanência Pra mostrar que este meu pago É um pago de inteligência É um pago de inteligência Vim mostrar que este meu pago E vai só dar o sinal Que eu termino meu verso vago Depois que tu dizer sim O meu abraço eu trago O meu abraço eu trago Depois que tu dizer sim Esse é o grande João Barros E esse é o Hildomar Martim Cantando pela querência E a trova chegou no fim Bom, voltamos nessa trova Que foi muito bonita Foi em homenagem a esse fogo de chão Que vocês estão vendo aí Esse fogo de chão Que tem 230 anos aceso Foi construído pelos escravos Era uma senzala Hoje é um galpão De uma das maiores fazendas Do Rio Grande do Sul E eles trovaram lá Nós gravamos eles Pra pôr justamente no programa de hoje Um grande abraço a todos vocês E é um resto a mim Agradecer a todos Pela Por essa audiência Que tem nos dado E nós vamos procurar Inclusive fazer coisas melhores Desse programa Pra agradar a todos Porque a nossa intenção É agradar vocês Trazer coisas diferentes Para vocês Conhecimentos E falando como hoje Falamos de todas as regiões Do Rio Grande do Sul Trouxemos um pedacinho De cada uma região Para que seja montado Aquele quebra-cabeça E dizer pra vocês Que domingo que vem A todos os senhores Muito obrigado Se o patrão Veio lá de Riba quiser Nós vamos voltar De alguma querer Tem sírio bem O meu pin